Olá, hoje nós vamos falar sobre dilatação dos corpos, mais precisamente dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, o volume de um corpo, ele vai se dilatar. Como exemplo aqui, nós temos um cubo que possui um volume inicial, depois de dilatado ele possuirá um volume final. Com isso, surgirá uma variação de volume desse corpo depois de dilatado. A expressão, a fórmula, para calcular a variação volumétrica é essa aqui. A variação volumétrica igual ao volume inicial do corpo, multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrica, representado pela letra gama, multiplicado pela variação de temperatura. A variação volumétrica, ela vai estar em metro cúbico, o volume inicial do corpo também em metro cúbico, o coeficiente de dilatação volumétrica será em grau celsius elevado a menos um, a sua unidade de medida, e a variação de temperatura estará em grau celsius. Vai existir também uma relação entre o coeficiente de dilatação volumétrica, representado pela letra gama aqui, com o coeficiente de dilatação linear. O coeficiente de dilatação volumétrica será igual a três vezes o coeficiente de dilatação linear. Por hoje é só, até a próxima!